E aí galerinha, vamos que vamos, clima pós major, tamo aqui no Keydrop pra fazer aí uma abertura de algumas caixas Tá rolando aqui a copa do Keydrop, mano, várias caixinhas novas, vou começar aqui nessa daqui Vamos testar aqui essas novas caixas do Keydrop, lembrando que o link tá aí embaixo na descrição Ó, essa daqui pode vir Skeleton e Butterfly e até mesmo Dragon Lore numa chance baixa Vamos começar aqui com 3 caixinhas por vez, 72 dólares nessa primeira abertura Legal que essas skins aqui vão dar pra gente esses dólares aqui E mano, caiu faca, velho, caraca, não tinha percebido, já comecei bem demais, mano Já deixa o like aí pra fortalecer e pela sortezona de pegar essa faca Essa caixa é boa, mano, já gostei aqui dela, sem dúvidas, uma caixa extremamente top, mano O próprio já foi insano na primeira, agora perdi um pouquinho, esse M4 aqui deu uma quebrada Vamos de mais 3, a gente vai acumulando aqui esses dólares pra depois ganhar umas skins grátis Ó, ganhei 100 dólinha aqui, deu ruim já, deu ruim Mais uma vez aqui nessa caixa, mano, se der ruim, eu vou pra outra Faca de novo, mano, nossa, quase, velho Beleza, 80 Mano, olha essa batalha que tá rolando aqui, meu irmão Bom, como eu peguei já uma faca, eu vou entrar aqui, velho, eu vou entrar aqui, mano Batalha de 350 dólares, ou seja, dá pra gente sair mais de 700, mano Seria as minhas skins, as skins dele, tudo junto no meu inventário se eu ganhar Mas, nossa, já começou ruim, galera São 7 caixas, dá pra recuperar, mano Nossa, P90 não, mano O coração tá como, velho? Agora tá apertado, bicho Boa, AK Nossa, passei, mano É isso que eu preciso, velho Mais AK, mais AK ou faca Isso, AK, Empress Ótima Nossa, empatou, velho Achei que era ótima, mas veio Battles Car Vai Empress versus Vulcan Nossa, Vulcan é caro Nossa, veio Empress Factory New, mano Tamo na frente, 25 dolinho Alpezinha 100 dólares Caraca, mano, Wildfire Ganhei, eu acho, hein, velho A não ser que ele pegue uma faca Não, mano, isso aqui não vai custar mais... É, beleza 600 da linha Eu fiquei quase sem grana Eu só tenho 19 dólares, mano Antes de dar uma olhada nas skins que eu peguei Deixa eu abrir aqui essa caixinha Vai, vai Faquinha M4, beleza Nossa, que bosta Ó, eu tenho umas moedas de ouro aqui Vou descer aqui na parte das caixas de ouro, pessoal Vamos abrir umas dessa daqui que é a mais cara Não, não é não Tem uma mais cara que essa 9.900 moedinhas de ouro que dá pra gente ganhar de graça aqui no Keydrop E vamos ver se a gente consegue alguma coisa boa, mano Glockzinha 5 dolinho Beleza Ó, aqui no Upgrader agora Eu vou tentar Upgrades de 25%, mano É difícil de bater, velho É difícil de rolar Porque a chance é, tipo, só 1 quarto, tá ligado? Ai, mas se parasse ia ser bom, mano Bom, como não rolou 25% Vamos tentar aqui algo bem próximo de 50%, tá ligado? 57% pra pegar essa Print Stream aí, mano Meu amigo, tô errando tudo, velho Upgrade é meio malvado, tá ligado? Você perde tudo se você errar Então, caixas é um, tipo, um item certo que vai cair, tá ligado? Ó, 160 dólares E a gente tinha aberto 120, então 40 dólares de Profit Vamos abrir mais 10 caixas dessa daqui Ela tá muito boa, mano Ó, a Kaempress Beleza Perdeu um pouquinho 20 dólares a menos Mais 5 caixinhas Ah, o P.O. Essa aqui é boa Asimov Asimov vale bem 100 dolinhas, mais ou menos Se eu clicar aqui em vender tudo Eu acho que eu vou ter quase 1.000 dólares Posso estar errado Mas eu vou vender tudo 914 dólares Beleza Tá compensando, se eu não me engano Abrir essas caixas pra ganhar os itens de graça Tá rolando aqui esse evento da Copa Onde a gente pode defusar aqui a C4 Eu vou colocar 1.500 dólares aqui E vou gerar uma skin grátis Que vai ser essa daqui, mano Beleza Um dolinho Eu abri poucas caixas, obviamente Mas as pessoas que estão juntando muitos dólares aqui Estão ganhando prêmios em skins Então tá valendo a pena Pra depositar aqui no Keydrop É só logar com a sua Steam Usar aqui meu código LOGIN Pra ganhar o bônus de depósito E daí aqui na página de adicionar fundo Você pode escolher o pacote que você quiser O bônus em moedas de ouro e dólares E o método de pagamento Como eu cheguei até aqui Sem perder nenhum centavo Eu vou me dar direito aqui De abrir a caixinha Lore Eu tô meio viciado nessa caixa ultimamente Porque eu vejo que algumas pessoas Dropam Gungner Dropam Dragon Lore E a chance é 0.1% O que não é nem 1%, tá ligado? É 10 vezes menos do que 1% Mas tem que acreditar, né, mano? Ó, luva feia de special edit Nossa, não, não é bom Nossa Nossa Eu repei, galera Se eu pegar uma coisa ruim agora Eu não vou mais abrir essa caixa hoje Nossa, caramba De 400 doll 500 Mano, mano, chega E a minha jogada vai ser o seguinte Eu vou fazer um upgrade pra essa Butterfly Knife Mano, 70% de chance Nem tem como dar errado Nem vem que não tem, tá ligado? Meu amigo, mano Meu amigo, quase que deu errado Vem que contra a minha vontade Eu vou vender essa faca Que eu já tava querendo ir embora com ela Mas eu vou entrar nessa batalha aqui, mano Batalha de 500 dólares Na hora que eu vi eu tive que entrar, mano Vai São 7 caixas A gente só tem que dropar Um centavo a mais do que o cara, mano Nada a mais Um centavo acima dele já tá bom Ó, segundo skin aí foi tudo igual Agora eu ganhei um pouco, hein, mano Agora eu ganhei Mas ainda tô atrás, meu amigo 500 dólares de batalha Era mais fácil ter só aberto uma caixa lore aqui E já era, mano Nossa, agora deu ruim Galera, a última caixa é a melhor, mano A última caixa custa 200 dólares Então vai ser tudo decidido na última caixa Essa que foi a ideia desse cara Essa caixinha também é boa Peguei luva, mano Já era pra ser, meu filho Só que tudo decide agora, mano Essa última caixa é caixa de 250 dólares, mano Se cair faca igual Deu bom, mano Deu bom É isso, mano É isso, mano 895 dólares em skins Mais 226 dólares aqui no banco Mano, é isso que eu precisava Essa caixa fez eu ganhar tudo Então eu vou abrir essa caixinha aqui pra comemorar Vai, podia cair uma medusa pra mim, né, mano Blue jam? Blue jam? Acho que vai dar uns 200 dólares Nossa, só 80, mano? Não sei o que, preju, velho Transformar essa caixinha aqui numa Shadow Dagger Só pra recuperar um pouquinho desse preju Para, para, para Ah, não Ah, não Bom, galera Eu tô com, acho que, 900 dólares em skins Eu vou separar em 2 Então vai ser 2 upgrades de 400 E o foco é Com um desses 2 upgrades Conseguir uma faca de 1.000 dólares Se der certo no primeiro, eu paro Se o primeiro der errado Eu vou pro segundo Mas ainda vai ter a chance de transformar isso tudo em 1.000 dólares 36% Caramba, de Marble Fade É só parar aqui que eu vou embora É isso, mano Upgradezinho de lei, tá ligado? Indo embora com 3 facas Ufa, mano No fundo, no fundo Eu ia vontade de vender essas 3 facas Abrir 3 caixas lore Mas eu vou parar por aqui O Keydrop é o melhor site pra abrir caixas, pessoal Vou passar mais uma vez aqui, ó Nessa partezinha das caixas de ouro Vou abrir nessa última caixa Enquanto eu agradeço por você assistir esse vídeo Não esquece de deixar um likezão antes de ir embora Pode colar aqui no Keydrop o site é safe O link tá aí embaixo na descrição Eu vejo você no próximo vídeo Falou!